O sétimo grito da pesca em Manaus foi tema de debate na Assembleia Legislativa. O deputado comandante Dan abriu espaço para o secretário-executivo de Pesca e Agricultura do Amazonas. Ele falou sobre as ações do governo no setor. Pelo menos 6 mil pescadores artesanais de todo o Brasil devem participar do sétimo grito da pesca. O evento nacional é para debater a valorização do pescador brasileiro, a inclusão da categoria no Bolsa Família e o aumento de crédito para a aquisição de equipamentos para aprimorar o trabalho. Para convidar a população a participar do encontro, o deputado comandante Dan cedeu tempo para o secretário-executivo adjuto de Pesca e Agricultura do Amazonas. Ele falou das ações do governo no setor. De acordo com Alessandro Coen, a área movimenta mais de R$ 1 bilhão em todo o estado. A secretaria é vinculada à CEPROR. São pelo menos 125 mil pescadores artesanais distribuídos em 145 entidades. Só o manejo sustentável do Pirarucu produz mais de 37 mil toneladas, movimentando R$ 225 milhões. O seguro-defeso, que será um dos temas de debate do Grito da Pesca, beneficia 67 mil pessoas no Amazonas e faz girar R$ 316 milhões na economia dos municípios. O mais importante é trazer às políticas públicas pesqueiras o que o pescador pensa de todo o Brasil. Não é só da região norte, não é só de Manaus, não é só do Amazonas, mas de todo o Brasil. E aí aqui lançar uma grande carta, uma carta que vai ser entregue ao presidente Lula. E esse evento tem o apoio do governo federal, do governo do estado do Amazonas e é realizado pela CBPA, Confederação Brasileira de Pesca e Cultura, com apoio da FETAP, aqui em Manaus, A exploração foi feita durante sessão de tempo de autoria do deputado comandante Dan. O parlamentar destacou a importância do evento nacional em Manaus, inclusive com a presença do ministro André de Paula. A gente chama de povo das águas, os trabalhadores das águas que produzem renda para o estado do Amazonas em torno de R$ 1,5 bilhão oferecido em termos de emprego, renda e a economia, fomenta a economia, fortalece a economia no estado do Amazonas em termos de 300 mil pessoas, os pescadores são beneficiados a partir da produção que oferecem e principalmente poder tratar de temas que são extremamente relevantes. O sétimo grito da pesca nacional vai ser realizado no Estúdio 5. É aberto ao público em geral e a entrada é gratuita.